Olá pessoal que tem acompanhado a transmissão tanto ao vivo quanto no site do diário Nós estamos aqui direto falando com o treinador dessa pessoa fantástica que carregou agora a tocha olímpica Que foi o Arthur Zanetti, que representa o Brasil para o mundo Eu falo agora com o Goto Goto, você é o treinador dele, acompanhando toda essa parte e acompanhando essa festa maravilhosa Como está a sua emoção? Acho que é gratificante você ver como a cidade vem incentivando e a cidade vem apoiando o Arthur E nesse momento que ele conduziu a tocha como o último condutor, você vê o público todo aplaudindo e vindo prestigiar a festa Acho que é muito gratificante para nós Nós vemos o Arthur representando o esporte que não é tão comum no Brasil, somos conhecidos como futebol Apesar do futebol não instalar aquelas coisas, mas muito conhecido como futebol Mas ele desempenha um esporte fundamental que muitas crianças têm seguido Como você vê ele como esse representante dessa categoria? Eu acho que o exemplo é o que nós precisamos, é o nosso país E o Arthur é um exemplo de garoto dedicado, que se empenha, que trabalha duro E acho que o primeiro papel do esportista é ser um bom exemplo para as crianças Perfeito, Goto, você como treinador, o que você tem priorizado para o Zanetti? Treinar, treinar e treinar E vamos torcer? Agora é trabalhar até lá, a gente tem mais três semanas para a classificatória E fazer o melhor trabalho para se classificar para o final Perfeito, desejamos muito sucesso para você, o Diário do Grande ABC está de portas abertas Muito obrigado e muito obrigado a São Caetano pela festa que foi feita hoje Muito obrigado, sucesso, você já sabe, aqui direto de São Caetano Daqui a pouquinho é Santo André, depois São Bernardo Acompanhando toda essa festa linda que todas as cidades estão promovendo Independente do como o Brasil está, como nós queremos que o Brasil esteja O esporte é fundamental para o futuro da nação, para o futuro das crianças Então vamos acreditar, o Diário do Grande ABC estará presente em tudo Se tiver dúvida, alguma informação, dgabctv.com.br Acompanhe nosso site, dgabctv.com.br Estaremos com você todo momento E 18 horas ao vivo em nosso site e também no YouTube do Diário DGABC TV DGABC TV, sempre nos melhores eventos Até mais!